Vai minha tristeza, eu diz a ela que, se nela não pode ser Diz, não é uma pressa que ela regressei Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade quer Se nela não há paz, não há beleza Só é só tristeza, melancolia quer Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim